O número de assaltos a motoristas de aplicativos tem aumentado. Na Câmara Municipal de Manaus, um projeto quer dar mais segurança a esses trabalhadores. Três rapazes entraram no carro muito rápido, não tive reação e colocaram a faca na minha barriga. E aí eu vim com eles até a frente do Sumauma, foi quando eles fizeram a limpa no meu carro e desceram do veículo. Assim como Felipe, outros trabalhadores passaram por situações parecidas ao menos uma vez. Outros não tiveram a mesma sorte e foram mortos. No dia 22 de agosto, foi encontrado o corpo de Ulisses Brasil Nogueira Júnior, de 25 anos. Ele foi esquartejado em uma área de mata na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, Zona Oeste. Felipe faz parte de uma cooperativa criada para dar suporte a esses profissionais. Hoje, são 20 mil atuando em Manaus, a sensação de insegurança só piora, com a ocorrência de até sete assaltos por dia. O caso do motorista Igson Cavalcante, que teve o carro levado e o corpo jogado em uma área de mata, chocou a população. Segundo a cooperativa, ele atuava sozinho. A importância das equipes hoje aqui em Manaus são fundamentais, devido a ninguém saber para onde está indo. O vereador Chico Preto tem um projeto para criar instrumentos dentro da plataforma que possa possibilitar aos motoristas terem acesso às informações dos clientes. A plataforma checa todos os antecedentes criminais dos motoristas. Motorista que está sendo procurado, que tem problema na justiça, não entra. Mas ela não checa dos passageiros. Então, o que a gente está pensando? É que está na hora da gente levantar a discussão de que também haja critérios, filtros, cadastro, com verificação também para o passageiro. Em novembro, Manaus vai ser sede da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, uma parceria da SUFRAMA e do Instituto Piatã. A proposta é mostrar o conceito que alia sustentabilidade e tecnologia e a importância do polo para o mundo. O evento contará com mais de 130 estandes feitos com materiais recicláveis. Um duty free comercializando produtos com preços de fábrica será outro atrativo. Então, o nosso objetivo é exatamente proporcionar maior conhecimento, maior informação e proporcionar, buscar a indução de alternativas que possam ainda fortalecê-la ainda mais. A feira que visa mostrar a importância do polo industrial de Manaus está aguardando a confirmação de uma visita aqui na cidade, a do presidente da república. Discutimos com ele, ele viu essa feira com muito bons olhos, então vai atrair, repito, a atenção do Amazonas, da região, do Brasil e do mundo para a importância do nosso modelo. A FESPIN acontecerá de 27 a 29 de novembro no Salão de Eventos do Shopping Estúdio 5, no Distrito Industrial, na Zona Sul. A obra do Complexo Viário do Manoa foi lançada na manhã desta sexta-feira. A obra vai custar mais de 47 milhões de reais. A obra viária terá uma área de 383 mil metros quadrados. Será um viaduto com duas alças viárias suspensas sobre a avenida Max Teixeira. Então as pessoas, depois da obra conclusa, vão entrar na São Francisco, que agora vai ser só o sentido de vir, e já vão ser lançadas na Max Teixeira para ir daí seguir o seu curso. A obra custará aos cofres da prefeitura mais de 47 milhões de reais. Hoje o grande problema de estados e municípios é que eles não têm nem dinheiro em caixa, nem têm crédito. Nós temos dinheiro em caixa e temos crédito para fazer as nossas obras andarem e andarem com rapidez, e andarem com decência, e andarem com presteza. O prazo estipulado para a finalização da obra do Complexo Viário do Manoa é de 360 dias após o início dos trabalhos. Durante a obra, as faixas da esquerda da avenida Max Teixeira serão interditadas e vão contar com agentes de trânsito para controlar o fluxo. Medidas de segurança no local serão iniciadas ainda hoje à noite. Na noite desta quinta-feira, a CIP Cães foi acionada para dar apoio na busca de entorpecentes em uma embarcação no porto da Manaus Moderna. Os cães farejadores encontraram dentro de uma caixa de som cinco quilos de entorpecentes. A droga foi apreendida pelos policiais militares e ninguém foi preso. A seguir, fãs de Sandy e Júnior aguardam ansiosos pelo show. São seis horas e trinta e cinco minutos. A gente vai de imagens ao vivo lá da Arena da Amazônia. E a gente volta daqui a pouco. E a gente volta daqui a pouco.